Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao Almas Intuitivas, aqui é a Cris Gaspar. Gosto muito de estar aqui com vocês, né, para fazer essas tiragens, para a gente bater um papo, para receber as nossas mensagens, ok? Hoje a minha inspiração veio de, tipo, né, uma leitura sobre o que está aí no meu caminho, o que eu devo prestar atenção, né, vamos receber um pouco aí. Então, vai ser aberta, né, então pode ser para todas as áreas da nossa vida. A gente vai ter que ir olhando e fazendo ajustes e vendo o que a intuição traz para a gente, tá certo? Você está bem? Já se inscreveu aqui no canal? Então, ajuda aqui o canal a crescer, tá certo? Se inscrevendo, compartilhando, escrevendo comentários aqui, isso é super importante. Isso vai aquecendo aí o algoritmo do canal e mais pessoas vão vendo esse vídeo, né, para que esse trabalho atinja mais e mais pessoas. É uma leitura coletiva, né? Então, a gente sempre tem que lembrar, né, de que talvez não faça sentido 100% para você, para o seu momento de agora, enfim, não tem problema, não fica com raiva. Na verdade, faz parte, né, desse trabalho mais coletivo, mas sempre tem algum motivo para você estar aqui. Eu sempre acredito muito nisso. Então, escuta, escuta com os ouvidos bem abertos e, sobretudo, com o ouvido do coração bem aberto, para que você receba a mensagem e compreenda o que o universo está querendo te dizer nesse momento agora. Bom, vou trabalhar hoje com o tarô, tá? Eu vou tirar aqui primeiro uma cartinha do arcano maior e depois eu vou tirar as cartas dos arcanos menores. Então, vou começar aqui para a gente ver que recado que é esse, que a gente tem para hoje, né? Então, vou tirar uma, tá? Carta central aqui, vamos lá. Vou tirar seis cartas. Se eu sentir necessidade, eu tiro mais. Vamos ver o que vem, né? Vou tirar aqui essa capinha energética, deixa eu tirar ainda, tá? Então, vamos lá. O que que tá cruzando aqui? Começando com o que que vem? Olha, bom, começamos com o sol, né? Então, o arcano maior que tá regendo nossa semana, nossos próximos dias. Esse é um vídeo atemporal, então tá assistindo agora, tá valendo. E eu quero dizer o seguinte, é uma carta que tá trazendo alegria, que tá trazendo vida, né? É uma carta de muita energia positiva, né? Aquela coisa toda que o sol é vida, né, pessoal? Então, é uma carta muito, muito poderosa e que vai iluminar alguma coisa nova na nossa vida, tá? Alguma coisa vai, sim, tipo, sair das sombras e vai aparecer, olha. Para que esse sol brilhe, veja bem, tá? A carta que cruzou o sol aqui, ó. É esse quatro de copas, né? O que eu quero dizer pra vocês? Para de olhar pra trás, vocês estão tão saudosistas, tão melancólicos, tão, ai, como era, né? E isso impede de vocês enxergarem aquilo que a carta do sol vai trazer pra vocês, tá? Então, assim, ó, o universo tá entregando essa taça de amor pra você e você não tá vendo, né? Tá olhando lá os amores do passado, né? O trabalho que não deu certo, aquela, né, como eram as amizades, como era a minha vida. O universo tá te entregando algo que vai encher seu coração de emoção positiva, de coisas boas. Mas você precisa sair dessa postura, né? Essa postura, assim, ó, né? Ai, não tem nada pra mim, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém reconhece o meu talento. Sai dessa, sai dessa, porque tem uma coisa muito legal aí chegando, ó, exatamente, ó. E também, ó, no campo material, hein? Então, é algo que vai trazer pra sua vida, é uma nova perspectiva. Então, não é nada corriqueiro, é uma coisa mais concreta, mais real, né? Que, inclusive, vai trazer prosperidade, tá? Vai trazer, assim, esse contexto do pé no chão, eu sei pra onde que eu vou agora, eu sei o que eu quero, e recebo, e recebo, e recebo, recebo, sabe? Ó, exatamente. Então, aqui, ó, a carta que tá na posição do inconsciente, tá falando o seguinte. Então, assim, lá no fundinho, você fala, não, Cris, agora eu já tô bem, mas lá no fundinho ainda tem coisa pra você liberar, resolver, entrega pro universo, se despede dessas preocupações, tá? Dessa, dessa, é, como eu diria, dessa energia mesmo de ficar olhando, de ficar reclamando. Ai, meu Deus, não, sai disso, pra que você receba essa luz do sol, tá? É, inclusive, assim, essa, essa energia que pode tá emperrando você agora, porque tem, tá, a coisa tá querendo chegar, assim, de qualquer jeito pra você, né? Mas tem muito a ver, é, com a sua, como eu diria, a sua sensação de automerecimento, você merece o melhor. Então, assim, não se coloque em uma posição menor do que você é, você é grande, sabe? Você merece, é, todas as bênçãos, é, dinheiro, prosperidade, sabe, tudo? Mas você precisa se colocar nessa posição, né? Você tá se colocando numa posição menor do que você realmente é, sabe? Então, e de novo, ó, não tô falando, o universo tá querendo, ó, o peixinho tá querendo pular em cima de você. É, e agora, assim, veio muito forte pra mim, é, que é uma novidade relacionada ao campo amoroso também, tá? Não é, assim, eu falei da questão material, que não tá fora, mas tem aqui pra algumas pessoas, amor novo chegando, novidade no campo amoroso, conhecendo alguém, é, olha, alguém que é, assim, de alma jovial, é, veio muito isso pra mim, uma alma, é, não é que é uma pessoa muito jovem, mas é uma alma jovial, né? Não é aquela pessoa carrancuda, não é aquela pessoa séria demais, é alguém que tem aquela alegria de viver, né? Que leva as coisas com leveza na vida, né? O que é muito bom, né? O que é muito, 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 muito importante. E, ó, pra fechar aqui, ó, o universo tá dizendo o seguinte, cara, você precisa brigar com você mesmo, na verdade, assim, ó, brigar com seus conflitos, com suas preocupações, com as coisas do passado, rompe com tudo isso, pra liberar o seu campo, pra liberar o espaço, pra essas novidades chegarem, entendeu? Então, assim, a principal briga que você tem que tá lutando agora é com isso, né? É, pra permitir que a sua alma se expanda e ela cria, assim, aquela, é, atitude, né? De, ai, eu recebo, isso é meu, eu mereço, veio pra mim porque realmente era pra mim, o que tá no meu caminho ninguém tira, né? Se apropriar de tudo isso, entende? Então, assim, é, é, realmente, o tarot tá pedindo, deixa eu ver mais uma coisinha aqui, é, o tarot tá pedindo, no fundo do deck aqui, ó, veio a sacerdotisa, é, o tarot tá pedindo isso, essa sabedoria, saber lidar com as nossas luzes e sombras, tá? Então, assim, essas coisas que estão aqui na nossa sombra precisam ser limpadas pra poder, esse terreno precisa ser limpado, pra quê? Pra que vocês possam receber as coisas novas. Tem muita energia de coisa boa chegando, tem muita energia de novo chegando, sabe? É, sacerdotisa tá pedindo muito isso, assim, usar do conhecimento, do autoconhecimento, né? Do conhecimento das coisas espirituais, compreender que a vida é cíclica e que uma hora a gente tá de um jeito, mas de outra hora a vida muda e tudo isso tá certo, faz parte, né? E que agora você tá entrando num ciclo de luz, né? O sol, o sol com a sacerdotisa aqui, né? Então, assim, é, deixa eu ver aqui, ó, e último recado do tarot, faça meditações, tem práticas, ó, tem uma prática de teta-hidem que é muito bacana, inclusive eu aplico muito com meus clientes, que é você fazer divórcio energético, é, se você tá enganchado, enganchado aí com alguém, no pensamento, né? Naquela coisa de uma relação que ficou ali meio atravancada dentro de você, é um ótimo, um ótimo caminho de você se libertar disso, né? O divórcio energético, tem outras técnicas também, É importante você se cuidar, né? Meditar, é, fazer muita, muita observação de si mesmo pra impedir que esses pensamentos, essas preocupações se instalem e baixem a sua vibração energética, né? O sol está querendo te elevar, te expandir, né? Trazer vida nova, trazer luz pra sua vida, entende? E você tá muito apegadinho nessas sombras, precisa trabalhar isso, ok? Então esse foi o recado, gostou? O que veio pra você? O que você vai fazer? Conta aqui pra mim, né? Assume uma posição proativa, não esquece disso, tá? Assuma o controle, o comando da sua vida, dizendo assim, eu mereço, eu recebo e eu agradeço. Gratidão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho